Opa, vou treinar um Kovacs aqui, do Blacks. A K47 PopGun. A Gameplay é gostosinha, da pra entender por que era tão viciante assim. Pô, mano, é viciante, cara Essa play, essa gunplay, cara Ó, top demais Nice graphics, nossa, muito, né? Tem mais level, level-lution Que dois mil e quarenta e dois Ai, meu rosto lindo Estragou o meu velário Vamos botar Ao vivo É a única coisa que eu sei escrever ao vivo No YouTube Canal Mira Sarada Eu sinto muito, gente, é a única coisa que eu sei escrever, velho I'm sorry Não, não, deixa quieto, deixa quieto Assim tá bom, ao vivo no Bateu os desafios Se doar 2K, o Mira faz dancinha do peitinho com o sutiã Olha que eu faço, hein? Olha que eu faço Bota até a música sexy ainda pra fazer a dança Que isso, tá muito slow motion Meu Deus Mano, por que que tá em slow motion? Que isso? Eu achei que era uma estátua Bravo 3, targets neutralized Ela morre Eu sou tóxico? Dartbag no cara de costa? Acabou a stealth Que stealth? Stealth é para fracos, velho Tu acha que eu vou usar Tu acha que eu Vou fazer stealth? Vocês estão de brinks Um silenciador na K Como? Entendi Não, vamos deixar mais dificultoso, né Cara Aqui o silenciador Dá vontade de pular o tempo todo Eu não posso Apagado antes Tiro no coração Só pra garantir Que apagou mesmo Arthur Virou o dozeiro Credo Foi só pra abrir a porta, velho Que isso? Mano Meu Deus Meu Deus O cara nem me viu Já tira, velho Tá, meu silenciador Chega Meu silenciador Não chega, velho What the hell Fair? Fair? Mano, são infinita? Meu Deus Meu silenciador Ainda não chega E agora? Chega? Meu Deus, velho Desculpa, Denise Tô tentando criar Uma explicação racional Pra que a gente acabou de presenciar Esse RPG resolvou Acho muito engraçado Nice Nice Oh, louco Mano, eu vou atirar onde eu quero E o tio não vai pegar Como é que tem um coitinho na cabeça, velho? Nice Bateu na arma pra minha granada, velho All right O enrolador tá aí, eu não aguento mais Vai, mano Vai, vai, vai Faz a frente, vagabundo Vai 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 Vai, vagabundo Vai Vai, vai, vagabundo Vai Isso Não, me protege, velho Me protege, cara Oh, mano Oh, mano Como é que Como é que o cara Como é que eles matam o cara E não mata eu, velho Quer dizer, inverte Como é que eles matam eu e não matam o cara, velho Não faz sentido nenhum, mano Por fazer gracinha, tomei dois tiros no furik Meu, que susto Eu achei que era um inimigo, velho Ai, meu coração Ai, eu juro por Deus, velho Uff, nossa, cheguei lá que meijou agora, velho Eu achei que era um inimigo, velho Que cagaço Eu tô preso Eu vou jogar sério, vou jogar sério Ai, que que é isso, velho? A caixa de lá Última, última Ah, bora Precisava de mais uma dosezinha Mais uma dosezinha Que? Que isso, maluco Manda lá, volta pro mesmo lugar E repete a mesma coisa, velho Meu Deus, velho Vai, vai, vai Prove o nosso amor Isso Não, vai Aê Aê, ó, gente Vocês tem que saber usar cabeça Isso é play de altíssimo nível Usou uma dessas conas Seu do exército, mira MG? Não Eu carreguei o tripézão gigante, mano Pesava uns 20kg Daquela ametralhadora lá Montável, lá Que me esqueceu o nome A ponto 30 Num campo E na hora eu carreguei Tipo, por um Nossa, por uma Toda caminhada Daí eu fiquei assim Daí o capitão, assim Ele olhou pra mim E disse assim Bá, diz assim Larga isso aí Dá pro teus companheiro Não, não Eu vou carregar, né Quis dar de machão Fui lá Mano, eu não senti nada Na hora pela adrenalina Cara, quando chegou de noite, velho Nossa, velho Cara, minhas costas Tavam tudo travadas Doía, doía, doía Doía, nossa Eu fui querer pagar De bonzão, né, velho Aí eu tinha mais os cantinhos Um quilo de cada lado cheio E mais a mochilona, né E mais o fuzil E mais o bagulho aqui, velho Meu Deus Na hora eu não senti nada Com as adrenalina Mas depois de noite Cara, o capitão Queria sugar outro, né Então eu falei Não, deixa que eu carrego O Chico olhado Pisando ali, velho Vamos fazer um teste Vamos ver se ela Se ela pisa no negócio Tô suando frio, velho É nome da ciência, gente Tudo em nome da ciência Ah, não vai Os caras programaram De tal forma Que ela fica travada Uma parede invisível ali Não encosta Ela não se aproxima da mina Cara, eu não vou nem falar O que que parece Quando ele pega o pinch E dá uma Uma coisada na arma Mas digamos Que é bem sexual, né, cara Digamos só isso De onde você veio? Eu? Eu vim do céu, cara Eu sou um anjo Vim pra iluminar A sua vida Eu tô zoando, velho É zoeira, é zoeira Tem que serrar a live Já tá tarde demais pra mim Mas obrigado aí Por terem ficado Por terem curtido Por terem comentado Por terem compartilhado Dessa experiência maravilhosa Que foi Black Foi uma suadeira do Capita Mas foi muito gostoso Obrigado pela recomendação Realmente é um Jogo, velho Nunca tinha jogado na vida E foi bom conhecer, velho Essa delícia aí Essa gema aí Que marcou a infância de vocês E adolescência, enfim E é nóis, tá? Valeu, falou Tchau Até Nem adianta fazer flex Não aparece porra nenhuma, né? Frio do Capita Não dá pra usar a regata Mas é isso aí Valeu, falou Tchau Bom descanso E é nóis Tamo junto Tchau Tchau